Tiago Espínola, música Minha Missão Deus me deu você A coisa mais linda que podia acontecer De hoje em diante tu serás Minha vida, minha missão Serás eterna e única Dona do meu coração Certo dia estava eu Fazendo uma prece Falava com Deus Pedia por alguém Vai entregar meu coração Que eu fechei minha vida Uma linda canção Deus ouvindo minha prece Ver-se suavemente Vou te dar essa menina Para amar eternamente Vou te dar uma missão Que terás que cumprir Cuidar de um coração E só faz ela sorrir Foi assim minha pequena Deus me deu você A coisa mais linda que podia acontecer De hoje em diante tu serás Minha vida, minha missão Serás eterna e única Dona do meu coração Vou te dar uma missão Vou te dar uma missão Vou te dar uma missão E terás que cumprir Cuidar de um coração E só faz ela sorrir E foi assim minha pequena E Deus me deu você A coisa mais linda que podia acontecer De hoje em diante tu serás Minha vida, minha missão E serás eterna e única Dona do meu coração Dona do meu coração Que você morreu Que não é mole Que eu moro